O que é o José Carlos Amorim? O José Carlos Amorim recebe os cumprimentos da equipe do programa agora e o abraço especial, abraço tem que ser especial, do nosso querido Carneirinho. Ele é tímido assim mesmo, mas não vai escapar de pagar o bolo, o refrigerante, a pizza e todo o restante. 12 horas e 51 minutos agora, o assunto é sério. Vem comigo aqui na tela do programa da comunidade, me dá imagens da zona norte da capital. Essas são imagens ao vivo. Coloca no geral para o telespectador acompanhar. 12 horas e 51 minutos, você que está em casa, que está chegando agora, está acompanhando imagens ao vivo da zona norte da capital. E neste exato momento foi içado o conguindaste, o container, que caiu sobre este carro na zona norte da capital, na avenida Grande Circular 2, e que esmagou o veículo, a suspeita de que haviam três pessoas, três pessoas no veículo. Coloca a imagem anterior a essa, diretor, aquela fotografia que mostra como estava o container em cima do veículo. Mostra aí. Olha só, por essa imagem dá para perceber quão grave foi esse acidente, causado por uma carreta, que teve uma falha mecânica na avenida Grande Circular 2, no momento em que subia uma ladeira para acessar a avenida Torquato Tapajós. Para você entender onde fica isso, fica ali nas proximidades do Café da Joelza, entre a Grande Circular 2 e a Torquato Tapajós, próximo ao centro de treinamento de condutores do DETRAN. Agora imagens ao vivo. Coloca as imagens ao vivo da equipe do programa da comunidade. É o momento em que o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de abertura, de retirada dos corpos que estão dentro do veículo. Eles estão tentando retirar, no meio das ferragens, as três pessoas que ocupavam o veículo. São as informações que chegam para a gente. Você acompanha imagens ao vivo da zona norte da capital, a equipe do programa da comunidade que está levantando todas as informações. As primeiras informações que chegam até a nossa redação dão conta de que três pessoas estavam no veículo. A possibilidade de duas delas serem crianças, uma de sete e uma de dez anos. Este carro que aparece nas imagens aí, com o Corpo de Bombeiros ali cercando, tentando estudar de que maneira vai retirar os corpos, foi esmagado logo cedo por um container. Esse container era transportado. Me dá agora as imagens aí, diretor. Não, mantém essa imagem aí. Mantém essa imagem ao vivo. Você observa, olha só, o Corpo de Bombeiros acabou de encerrar ali, de retirar a parte superior, né? A parte superior do carro. E agora eles estão tentando acessar o interior do veículo para ter ou não a confirmação das vítimas, né? Dificilmente, pela gravidade, pelo peso do container, que estava carregado com uma carga de sardinha, com um carregamento de sardinha, né? Dificilmente a gente acredita que tenha alguma vítima ainda com vida. Então é um trabalho minucioso que vai fazendo ali o Corpo de Bombeiros. O veículo foi completamente esmagado. Se observa que há muita dificuldade para retirar a parte superior do carro, aquilo que vinha a ser o teto do veículo. Não está confirmada ainda a informação de que havia três vítimas dentro do veículo. Essa informação ainda não está confirmada, mas essas imagens que você está acompanhando junto comigo aqui na redação do programa da comunidade, são imagens ao vivo. Para você entender melhor, 12h54, volta para cá, diretor. Para você entender melhor, me dá aquelas imagens anteriores a isso aqui. Já já a gente volta com essas imagens. Não, imagens que o André Xavier mandou. As imagens... André Xavier, imagens já chegaram lá? Tem imagens de lá. Imagens feitas pela equipe do programa da comunidade. Não, quero mais foto. Me dá imagens ao vivo então, diretor. 12h54, volta para as imagens ao vivo do trabalho do Corpo de Bombeiros, que faz aqui uma verdadeira operação para retirar as vítimas desse acidente. Me dá agora as imagens aqui na tela do programa da comunidade anterior a isso. Olha, aqui a gente observa uma pessoa que está ali abalada emocionalmente, achando que tinha algum parente envolvido no acidente. Não tinha. Não tinha ninguém da família dela envolvido no acidente. Passa essa imagem aí, diretor. Passa essa imagem. Eu quero imagens das carretas. Da carreta e do carro. Adianta a imagem, por favor, Cristiano Loureiro. Essa senhora acabou emocionada. Não tem a imagem ainda. Me dá então, volta para a imagem ao vivo lá do local, por favor. Imagem na tela, ao vivo, da zona norte da capital. Trabalho do Corpo de Bombeiros, tentando retirar as vítimas das ferragens desse veículo. Um Corsa Classic, de cor branca, que foi literalmente esmagado, depois de uma falha mecânica, em uma carreta que transportava sardinha. Uma carga muito pesada, que tombou sobre o veículo. Até agora só tem confirmação de uma vítima, é isso, diretor? O motorista do carro. Havia a suspeita de que duas crianças estivessem dentro desse veículo. Volto a dizer, são imagens ao vivo. E a gente aguarda a confirmação para saber se as duas crianças estavam ou não no interior do veículo. As informações que chegam para a equipe do programa da comunidade é que o motorista realmente estava no carro e é uma vítima fatal desse grave acidente na Avenida Grande Circular 2, próximo ao centro de treinamento do Detran. Você observa o trabalho do Corpo de Bombeiros, que precisou serrar a parte superior do veículo para ter acesso às vítimas ou à única vítima desse acidente. A gente ainda não tem confirmada. Essa informação está aguardando. Essa imagem aberta mostra que tem um guindaste. Esse guindaste foi utilizado para retirar o contêiner de cima do carro. Pede lá, diretor, para o nosso cinegrafista, que está no local, abrir a imagem. Me dá uma imagem mais ampliada, uma imagem geral aí, que mostra toda essa área do acidente aí, que foi isolada pelo Manaus Trans, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e que faz, nesse momento, a operação. Olha, você observa ali, vai ser feito, nesse momento, vai ser feita a retirada do corpo da vítima. Você está acompanhando imagens ao vivo no programa da comunidade. São 12 horas e 57 minutos. O IML já vai recolher o corpo da vítima, que é o motorista do carro. Que é o motorista do carro. A gente tem informações chegando agora de que a mãe está ali nas proximidades e acredita que as crianças não estavam no veículo. É isso, diretor? Só o motorista. Portanto, até agora, a informação que chega, graças a Deus, é que as crianças não estavam dentro do veículo. Você observa o trabalho de remoção que vai fazer o Instituto Médico Legal. A perícia já está também na área. O Corpo de Bombeiros auxilia. É um trabalho complicado, minucioso, que é feito, neste momento, pela equipe do Corpo de Bombeiros, pelo Instituto Médico Legal, pela equipe de peritos. Ali você observa as imagens do motorista sendo retirado. Uma vítima fatal que teve o carro esmagado. O carro dele foi esmagado por um container, que era transportado por uma carreta. A carreta apresentou problemas mecânicos, falhas mecânicas. E você observa que essa vítima já está sendo recolhida pelo Instituto Médico Legal. Observa também o trabalho que faz o Corpo de Bombeiros ali. Aparentemente, olha, a gente observa daqui do estúdio, e quem está lá, a nossa equipe de reportagens, também observa lá de perto, não há mais vítimas. Aparentemente, não há mais vítimas. Isso será confirmado neste próximo minuto. Mas tem, tem sim. Tem outra vítima, hein? Tem outra vítima, sim, no carro. Vamos observar agora, hein? Vamos observar se realmente se trata da criança ou das crianças que estavam no veículo. Uma vítima foi retirada. E a gente vai tentar observar agora se realmente será ou não uma criança ou duas crianças, como chegou a primeira informação aqui na redação do programa da comunidade. É o trabalho que faz o Instituto Médico Legal. Quero lembrar a você, motorista, que nos acompanha neste momento, que toda esta área da zona norte da capital ali, que dá acesso aos bairros Gil, Piorini e Nova Cidade, ela foi isolada para que a polícia fizesse esse trabalho, a polícia técnica, o trabalho da perícia. E a gente vai observar agora a retirada de mais um corpo, né? Um corpo que foi esmagado, lamentavelmente, né? Um corpo esmagado. Não dá para saber se é uma criança. Não dá para saber se é uma criança. Uma criança aparentemente parece o corpo de um adulto, de uma mulher, não é? Parece. A equipe de reportagem está longe do local, mas vai já confirmar para a gente as imagens. Nas imagens, aparenta ser o corpo de uma mulher. A gente tenta ver daqui, né? É outro homem, diretor. É isso, é o corpo de um outro homem que estava no veículo. Acredita-se que na posição de passageiro. O corpo ficou ali, colocado, retirado pelo Instituto Médico Legal. Se observa nas imagens ao vivo do programa da comunidade, lamentavelmente, quando chegamos a uma hora em ponto, lamentavelmente, cenas de uma tragédia lá na zona norte da capital, na Avenida Grande Circular 2, uma carreta que perdeu o controle, o motorista perdeu o controle do veículo. Acredita-se que por uma falha mecânica, essa carreta desgovernada desceu uma ladeira e acabou tombando. O container que estava sobre esta carreta tombou sobre este veículo que aparece nas imagens e tudo indica que duas pessoas morreram na hora no local. Confirmado pela polícia, portanto, um homem e uma mulher, um casal, estava neste carro. Um casal, estava neste veículo, que foi atingido pelo container, um container carregado com um carregamento de sardinho, uma carga muito pesada, que deu trabalho, um trabalho de aproximadamente duas horas e meia para a retirada da carga do container, que foi necessário, inclusive, um guindaste para retirar este container, que esmagou, volto a dizer, esmagou este veículo que aparece nas imagens. Ali o Corpo de Bombeiros ainda tenta cerrar algumas ferragens, ainda estamos aguardando as informações de outras vítimas. Você observa que a lataria do carro é cortada neste momento. O técnico do Corpo de Bombeiros faz aquele trabalho de corte das ferragens para tentar identificar se há ou não outra vítima dentro deste carro que foi esmagado pelo container. Essas, volto a lembrar a você que nos acompanha neste momento, são imagens ao vivo. Imagens ao vivo da zona norte da capital. E a gente observa que é um trabalho muito minucioso que faz ali o Corpo de Bombeiros, porque esse é o momento em que tenta se identificar se havia ou não vítimas no banco de trás. Se havia ou não outras vítimas no banco de trás. Você observa, olha, tem aqui um oficial do Corpo de Bombeiros na parte de cima, ele está com um alicate eletromecânico ali, fazendo o corte da ferragem para identificar se na parte de trás do veículo havia ou não outras vítimas. O carro ficou tão esmagado, tão reduzido a ferragens, que esse trabalho é complicado. É um trabalho muito difícil. Esse trabalho que é realizado neste momento pelo Corpo de Bombeiros para tentar identificar ou não se tem outras vítimas. Já já a gente fala ao vivo com o repórter Luciano Martins, que está nessa área, está nesse local. Eu queria, diretor, que a gente tivesse uma imagem geral. Volta para cá, uma hora e dois minutos. Queria que a gente tivesse, neste momento, uma imagem geral, ampliada de toda essa área onde foi registrado esse acidente. Vou pedir para a equipe de reportagens. Qual é o nosso repórter cinematográfico que está no local? Diretor, uma hora e dois minutos. Qual é o repórter cinematográfico que está no local? Anderson Tavares. São as imagens do repórter cinematográfico Anderson Tavares, que vai já ampliar aqui para a gente o campo de visão, para que você que está em casa acompanhe conosco toda essa área. Eu queria uma imagem que mostrasse toda essa área para que você possa identificar aqui com a gente do que se trata e qual é esse local. Você observa que tem muita areia jogada aqui na parte da pista e essa areia foi jogada para absorver o combustível da carreta, o combustível que foi derramado na via. Então, houve a necessidade de jogar essa enorme quantidade de areia aqui para absorver esse combustível. A imagem aberta você percebe muito bem. Essa aí é aquela área, aquela subida de acesso à Avenida Torquato Tapajós. Na Avenida Torquato Tapajós existe um semáforo. Essa área verde que você observa ao fundo é uma área verde que fica nas proximidades, aos arredores do Café da Joelza. São imagens ao vivo da Zona Norte da capital. Pode pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares fechar a imagem para que a gente acompanhe ali o trabalho que é desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros. Você observa ali o trabalho da polícia militar fazendo aquela contenção, aquele trabalho de isolamento. E nós vamos observar agora se tem mais vítimas. Essa era a ideia do Corpo de Bombeiros. Observar se no banco de trás havia outros passageiros que possam também ter sido vítimas desse acidente. Volto a dizer, uma tragédia. Duas pessoas já mortas, esmagadas, depois desse acidente envolvendo uma carreta que estava carregada com um container carregado de sardinha. As causas desse acidente já começam a ser investigadas. Nós temos imagens que mostram uma peça da carreta, uma peça que se quebrou e que a polícia já começa a trabalhar com essa possibilidade. Volta para cá, diretor. Uma hora e quatro minutos. A polícia já começa a trabalhar com a possibilidade de que tenha sido uma falha mecânica iniciada em uma das peças da carreta que se quebrou. Nós temos essa imagem aí, Cristiano Loureiro, e da imagem da peça que foi feita, imagens do repórter cinematográfico Anderson Tavares, que mostra para a gente exatamente que peça era essa, ou ao menos o que sobrou dela. E testemunhas informam que depois desse barulho, a carreta vinha desgovernada a ladeira abaixo, o motorista foi para a porta da carreta avisando que o pessoal saiu. Aqui havia uma falha mecânica e essas imagens aqui mostram aquilo que sobrou dessa peça que teria, que poderia ter sido a causa dessa carreta ter perdido o freio e ter descido desgovernadamente, desgovernadamente toda, descido e desgovernadamente ter atingido esse carro. Está aqui, isso aqui é o que sobrou da peça, eu não sou mecânico, não tenho como identificar. Mas uma hora e cinco minutos, testemunhas afirmam que essa área já foi periciada. Essas foram imagens feitas logo depois do acidente. Tem, aliás, uma entrevista aqui com um condutor, enquanto você acompanha comigo, imagens ao vivo do local, aliás, não são imagens ao vivo. Volta essa imagem aí, Cristiano Loureiro, volta aí rapidinho essa imagem, que mostra o momento em que era feito o trabalho de remoção do combustível jogando areia. Uma carrada de areia foi jogada no local para fazer a absorção do combustível da carreta que ficou derramado na Avenida Grande Circular 2. Olha só a violência desse acidente, como o carro ficou reduzido e esmagado. Aqui o pessoal retira, o Corpo de Bombeiros retira a carga de farinha. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Umas e seis. Vamos ouvir ao vivo o que diz o Comandante do Corpo de Bombeiros. Solta aí, diretor. Comandante do Corpo de Bombeiros que comanda essas operações, a gente vai ouvir já já. Solta aí. Quando chegar a informação do áudio, são imagens ao vivo. Repórter Luciano Martins está no local. Falta só liberar o áudio. Assim que liberar o áudio, você vai acompanhar a entrevista coletiva que presta o oficial do Corpo de Bombeiros neste momento, aqui na tela da TV em Tempo. Temos só um probleminha com o áudio. Vamos já corrigir esse problema, me dar imagens aqui nessa outra tela. Imagens do trabalho de remoção que era feito, isso foi mais cedo. Você observa o carro como ficou esmagado, não deu para o motorista reagir. Essa carreta subia uma ladeira, subia essa ladeira e houve uma falha mecânica. E você vai ouvir agora o que disse uma vítima. Uma das vítimas, porque isso também traz uma certa violência psicológica. O motorista que vinha atrás e por pouco não teve o carro atingido. Esse motorista conta como escapou, é um motociclista, não é isso? Esse motociclista conta agora como escapou do acidente. Solta aí, uma e sete. Até agora estou nervoso, porque se não fosse, graças a Deus, a viatura e a primeira vez, Deus e a viatura, porque se não fosse, era eu e ela que estava embaixo. A gente ia encostado, entendeu? E parece que teve um barulho também, o senhor viu também um barulho muito forte. Muito forte, o barulho foi assustador, entendeu? Era esses fios pegando fogo e a carreta batendo, também só, a gente viu. Esse é o depoimento de uma das vítimas, porque não pode deixar de ser. Existe a questão do dano psicológico. Imagina você, um motociclista, ver de repente uma carreta desgovernada vindo na sua direção, batendo em postes, um curto-circuito tomando conta da área, não deixa de ser vítima. E por pouco, ele relata para a gente, por pouco não morreu também esmagado. Vamos voltar lá ao vivo com o Luciano Martins, tem informações do Corpo de Bombeiros ao vivo. O seu nome é completo, Jair Ruas Braga. Jair Ruas Braga, coordenador de superórdia de hoje. Vamos ouvir aqui as informações, Luciano Martins. Comandante, comandante. Só um pouquinho, a gente está ao vivo. A nossa ocorrência entrou no centro de operações, informando que um carro estava de cima de um carro. Até a gente chegar no local, nós queríamos constatar se estavam realmente as vítimas. E chegamos agora à conclusão que são duas vítimas. Nós retiramos elas, já em estado de óbito, já confirmada aqui pelo pessoal também do SAMU e a perícia. E eles vão ser levados agora para o PML. Já tem as causas aí do acidente? As causas, quem vai dizer, é a perícia, né? Porque a ocorrência, quando ela entra, que tinha vítima presa em ferragem, então a gente chega aqui para fazer o nosso serviço. A técnica aí. A gente observa que foi colocado um grande de areia, que foi derramado aqui na pista. Devido a esse acidente, saiu os tanques de combustível da carreta. Então colocamos aqui areia para evitar, justamente, outros acidentes. Secar a pista. Nós vamos continuar aqui para liberar a segurança aí para o pessoal que vim dirigir para esse local. Muito bem. Está aí, olha. Comandante do Corpo de Bombeiros, comandante da operação, uma hora e dez minutos, confirma para a gente. Duas vítimas desse acidente, dessa tragédia anunciada. Não é o primeiro acidente envolvendo carretas aqui na capital amazonense. Vou pedir para a gente encerrar com imagens ao vivo. Quero imagens ao vivo de lá, diretor. Uma hora e dez minutos, pede para abrir a imagem. O telespectador que nos acompanha nesse momento está vendo aqui imagens do trabalho que teve o Corpo de Bombeiros para desocupar esse container, tirar todo o material que estava dentro. E é muito complicado mesmo. É uma mega operação que foi feita. Tudo isso poderia ter sido evitado. Agora, a perícia técnica vai investigar as causas do acidente. Isso é importante. O que houve com essa carreta? Ela estava recebendo manutenção? Havia nessa carreta algum problema mecânico? Esse problema mecânico foi constatado? São as responsabilidades. A gente tem que falar aqui. As responsabilidades precisam ser atribuídas. Duas pessoas perderam a vida hoje por conta desse acidente. Um casal que estava num carro que foi esmagado. Esmagado por um container. Esse container estava no limite de peso permitido para trafegar nessa via? Se estava acima do peso permitido, tinha autorização do Manaus Trânsito para trafegar? São perguntas que vão chegando à nossa redação enquanto você acompanha as imagens, infelizmente, imagens de uma tragédia na zona norte da capital, ali nas proximidades do rio Piorini. Chegamos a uma hora e onze minutos. Quero falar para você que nos acompanha que outras informações sobre isso você vai acompanhar em detalhes na edição de hoje do Jornal em Tempo, às 5h40 da tarde. Vamos mudar de assunto. Enquanto isso, vem aí Márcia Lasmar trazendo uma dica para você que nos acompanha aí do outro lado. Pois é, Amaral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecapsulute. Agora é possível. Imecapsulute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute é diferente. É o único ao ir. Cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsulute e creme age diretamente nas celulites mais resistentes. Diminuindo assim o aspecto de casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsula age nas camadas mais profundas da pele. Onde os cremes não alcançam. Quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das poxas, bumbum e quadris. Ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsulute. Mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsulute em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade. Tive com o Farma. Amaral. Uma hora e três minutos. Vamos direto para a zona centro-oeste da capital. Tatiana Sobreira ao vivo. Quero ver se ela vai cumprir aquilo que prometeu, hein? É, Tatiana. Tá no ar. Tá tudo ok. Já estamos ao vivo, Amaral. Exatamente. É isso aí, Amaral. Olha, valendo lembrar que o grito é de animação. Hoje aqui tá acontecendo no Sesc, a você que tá ligando a televisão aí pela primeira vez pra ver o programa, se liga. Até as 18 horas você pode vir pra cá, traga seu pai, sua mãe, entrada franca e com memoração também ao dia do idoso daqui. Que há 27 anos atrás já tinha atividade em homenagem a eles. Mas eu venho aqui, ó. Oi. 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 Eu não sei muito bem o que é isso, mas a gente vai. Como é que é isso mesmo, hein, menina? Isso não é muito pornográfico, não, esse negócio? Não. Jamais. Não, né? Que dança é essa? Me pira mais se move mesmo. E vocês dançam assim? Vamos pro gritinho. Uou. Amaral, como eu falei que eu iria dançar com o Franklin, mas eu falei que eu iria dançar com o Franklin, por um acaso você tem uma música romântica? Me bote aí uma música romântica. Eu vou encerrar minha participação assim, Amaral, dando uma dançadinha, né, Franklin? Não o quê, Franklin? Você vai dançar comigo? Não, não se afaste, não tenha medo. Vamos, Franklin? Não, Tati. Vamos pegar essa câmera. Vem cá, vem cá, Elinei, vem cá, Elinei. Vai balançar, telespectador. Mas eu tô aqui, vem aqui, Elinei. Tatiana Sobreira, é isso mesmo, é isso mesmo que tem que fazer. Olha como se pega o cara pela palavra. Solte o som. Tudo bem, Franklin? Tu vai me pagar. Eu rei. A gente não mostra o rosto dele não, tá? Não, de costa. De costa, né? Tua mulher vai te dar uma surra? Não, ela é tranquila, ela confia no marido dela. Olha a situação do Franklin. Ela confia... Meu marido confia em mim também, tu vai me arrochar? Não, não. Não, né? Tranquilo. Não vai me arrochar, é ótimo, hein? Ele tem que me arrochar, não? Sim! Tá difícil, mãe. Solte aí. Mas antes, eu sempre falo, se a comunidade chamou, o Agora chegou. E vamos dançar, queridos, Amaral, até 18 horas e espera por aqui. Agora! Eita, beleza! Uma e quinze. Com essa imagem, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já, já. Uma hora e dezenove minutinhos, já estamos de volta, obrigado pela sua audiência. Neste momento, Márcia Lasmar tem mais uma dica pra você que tá em casa. Infinity da TIM, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar pra você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos pra qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. Não usou? Não paga, sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinity mudou pro dia nascer feliz. Venha pra TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral! Uma hora e vinte minutos. O que é, diretor? Enquanto o diretor fala comigo, quero mandar um abraço especial pra Dona Helena, mãe da Dina, que é estagiária aqui, no programa da comunidade, tá ali a Dina. Mostra ali a Dina rapidinho, mostra ali, corre lá que tá bom com isso. Uma e vinte. Dona Helena, receba aquele abraço especial da equipe do programa agora. Olha ali a Dina toda feliz da vida. Dona Helena tá em casa. Tava bom almoço hoje, hein, Dina? Dona Helena tá em casa. Quem mais? Quem mais? Quem mais, diretor? Quem mais? Uma e vinte. Eu tava entendendo outra coisa, diretor Marcelo Asmar, trazendo outra dica pra você que tá aí em casa. Acompanhe. Pois é, Amaral, joga pra mim que eu quero dar essa dica pro pessoal aí de casa. A Honda inova mais uma vez e traz uma grande novidade. Nova CG 150 Titan 2015 com freios CBS, que significa Sistema Combinado de Freios. Ela é a única moto da categoria equipada com esse sistema. É uma tecnologia desenvolvida pela Honda, que aumenta a eficiência e a segurança ao frear sua motocicleta. Funciona assim. Quando você pisa no freio traseiro, o dianteiro é acionado ao mesmo tempo, na proporção certa. Isso faz com que a frenagem seja distribuída de modo inteligente, parando a motocicleta com antecedência e estabilidade. É a Honda trazendo mais tecnologia e segurança no trânsito pra você. Muito boa essa novidade, né? É incrível. E você? Está esperando o quê, hein? Vá até uma concessionária Honda e garanta a sua nova CG 150 Titan modelo 2015 com freios CBS. Amaral. Uma e vinte e um. Amanhã tem mais a partir das onze e vinte. Eu espero você no programa. Agora outras informações sobre esse acidente logo mais às cinco e quarenta no Jornal Entendo.